Foi numa esfera de gato, perdido na multidão Peguei um coro desmalhado, arrancou um comido no chão Pus-me de pé, de repente, queim-te ao coro do alto Fiz uma pega valente, sendo um cabro de atalho Peguei um papel, com os serpentes e por mim Quem é, quem é? É um padista, com o alto alto E com coragem, com o alto alto É um padista, com o alto alto E com coragem, com o alto alto E quando a noite caiu Depois da festa acabar Cantámos ao seu rio Se nós pudermos chegar Cantámos ao seu rio E alegre, amarei a amor Cantámos ao seu rio Até em vir a lutar E com o alto alto E com o alto 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 E com o alto 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 E com o alto 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 E com o alto 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 É um frasista que cantou fada Fica um frasista que cantou fada